Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu tô aqui pra montar com vocês um avatar dentro da Vakin Life Mas essa avatar vai ser montada de uma maneira um pouco diferente Eu vou fazer ela de olhos fechados Antes da gente começar mais esse vídeo então, eu já peço pra você deixar seu like aí embaixo Se é novo no canal, aproveita pra se inscrever e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio Se você tem Instagram também, considera me seguir lá, o nome é Isa Matheus, tá aparecendo aqui na tela pra vocês E também estará na descrição aí do vídeo, porque eu faço uns conteúdos pra lá também Bom, eu já tô aqui então na tela do Gorda Roupa com uma avatar que a gente vai criar do zero Porque se eu fosse fazer a minha avatar, isso em cima da minha avatar, a gente só ia aleatorizar um look aqui comigo de olho fechado E não ia ficar tão divertido quanto fazer uma avatar do zero, porque aí tem chance de dar ela inteira errado E eu sei que vocês gostam de um vídeo que dá errado aqui no canal Então a gente vai começar aqui com a personalização E nas características a gente tem aqui 4 seções Começaremos pela cor da pele, eu vou fechar meu olho e vou colocar a mão na frente, tá gente? Só pra ter certeza aí que eu não vou ver nada Então fechando o olho aqui, colocando a mão na frente, tô passando o dedo mais ou menos aqui E vou clicar num tom de pele E nem mudou o tom de pele Tá, vamos tentar de novo aqui então Vou fechar o olho, colocando a minha mão Eu tenho que folisar um pouco mais pra cima Eu acho que agora foi um tom de pele, né? Gente, não foi de novo Pelo amor de Deus, a máquina me deixa mudar o tom de pele Terceira tentativa, então olho fechado, mãozinha aqui E vamos colocar um tom de pele Agora foi um tom de pele Mudou, tá bom A gente tem esse tom de pele Que é meio rosado, assim Meio tipo assim, tomei muito sol E me queimei um pouco Mas tudo bem, não tem problema Vamos agora pra cabeça Vou fechar o olho aqui E vou puxar meu dedo E escolher um formato Cabeça quadrada E agora nas escalas É uma escala só Eu vou colocar meu dedo aqui na escala Vou fechar Vou fazer um negócio assim Mais ou menos Vamos parar Parou Parou no zero Gente, olha o rosto dela Tá totalmente desproporcional com o corpo Mas tudo bem Tá, vamos continuar Finge que não tá acontecendo nada disso Se o rosto já tá assim Eu imagino a hora que chegar o look Que vai ser completamente no aleatório Mas olha aqui nos olhos Eu tenho várias opções de olhos Isso talvez seja um problema Fechar o meu olho da vida real aqui Tapar com a mão Vou dar umas descer e umas subidas assim Pra pegar umas coisas meio no miolo E cliquei Mudou o olho dela, gente? Não mudou o olho dela Tá complicado esse vídeo, hein? Segunda tentativa do olho, então Vou fechar o meu aqui Vou fazer assim E aí eu vou apertar um aqui Agora foi Os olhos torvelinhos da Black Rainbow Gente, o rosto dela Não sei Vamos agora mexer nas escalas Então vou fazer do mesmo jeito Cliquei aqui na largura Fechei o olho Vou mexer Largura foi pra 53 Na altura Tô clicando nela aqui Fechei o olho Vou mexer um pouco assim Foi pra 25 Na escala aqui Eu queria que fosse um pouco maior Vai ser de qualquer jeito Vou colocar aqui Fechar o olho Dá uma limpada aqui Vou deixar aqui, eu acho 30 Ok Escala 30 E no girar Também vou colocar meu dedo aqui Como vocês podem ver no vídeo Fechar o olho E fazer um negócio mais ou menos assim Foi pro 18 Tá linda, amiga Tá ficando maravilhosa Essa avatar É uma das avatares mais bonitas Que eu já fiz nesse canal Nossa, a gente tá até doendo O meu olho aqui Que eu fico pondo a mão nele E aí entra assim O meu olho Tá uma delícia fazer esse vídeo Vamos agora pras orelhas dela Então Fechar o meu olho aqui Pegar o dedo mais ou menos assim Acho que eu quero essa Que é o elfo Maravilhosa Na boca Mesmo esquema do olho Tô fechando aqui Vou dar uma desceginha Uma subidinha E eu quero essa boca aqui Eu acho que eu vou clicar Tipo várias vezes Pra ter certeza que vai mudar, né Foi pra esse batom riqueza da Paula Vamos ver a altura e a escala Mexendo aqui então Na altura 75 Mexendo agora na escala 58 58 E é só isso Ah não Ainda tem a sobrancelha Vamos ver o esquema Da sobrancelha aqui também Deixa eu vir aqui pra cá Eu acho que eu quero essa Essa tem que comprar Gente Não vou comprar E tem nenhum nesse vídeo não Vou fazer de novo Tem que ser um pouco Mais lá pra cima As coisas então Essa aqui Sobrancelhas Flor de cacto O que tá ruim Sempre pode piorar Não é mesmo? O Brasil E outras pessoas do mundo Vamos mexer aqui na escala Agora na largura Então mexendo Foi pra 7 Mexer na altura Foi pra 55 Ai eu não tô vendo diferença nenhuma Porque eu não gostei dessa sobrancelha Vamos ver a escala agora Foi pra 15 Girar Eu quero menos de 100 Foi pra 22 Eu acho que foi um pouco menos demais E na espessura A gente tem 31 Tem a cor da sobrancelha também Né gente No olho a gente não teve Porque é um olho da Black Rainbow Mas a cor da sobrancelha tem Então vamos puxar o olho aqui Dá uma volta na roda E caiu essa cor? Não Não caiu pra nenhuma Vamos colocar o olho aqui de novo E caiu uma sobrancelha azul Mas nem parece azul Então tá ótimo gente E esse aqui é o rosto E o corpo Da nossa bela avatar Do vídeo de hoje E vamos ver o look Vamos ver se o look Vai salvar esse avatar ou não Obviamente que no look Eu vou colocar a parte de cima E a parte de baixo Porque aí são duas chances a mais De dar errado Então vamos começar aqui Com a parte de cima Já vou fechar meu olho Essa parte aqui Eu acho que eu posso ficar bem tranquila Na verdade gente Eu não sei se essa blusa Que ela já tá Ela tá muito mais pra cima Muito mais pra baixo Aí se cair um item Que é de comprar Eu tiro E selecionamos aqui Uma blusa Então tá Foi essa aqui Top gargantilha Com borla Da Delirious Esse top é lindo 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 É que a modelo Não ajuda muito né Mas esse top é realmente Muito bonito Vamos agora Pra parte de baixo Então Todos os itens Aqui selecionados Eu já vejo Que eu tenho Que subir Mais do que descer Dessa vez Por causa Aliê da bota Então vamos fechar o olho aqui Começar a nossa subida Aos itens Espero que carma Que isso que combine Eu quero esse item aqui Tá Caiu essa calça de lã Sintética Esportiva da Nike Não tem nada a ver Com esse top Porque é um top Tipo mais chique Assim como a calça De esporte Porém Não tá tão ruim Porque já tá pior Eu acho que O deus do aleatório Tá ajudando a gente Agora aqui Porque o rosto dela Tá no exato Gente Vamos ser bem sinceros Em relação a isso O look Tá basicamente decidido Agora a gente vai decidir O cabelo dela Vamos pra todos os itens Aqui Novamente fechando o olho Tapando aqui Com a mãozinha E vamos ver Algum cabelo Pra essa avatar E o cabelo que caiu Foi o cabelo Lena Eu gosto desse cabelo Eu acho que ele É muito bonitinho Aqui eu vou colocar Uma hairline Eu não acho que a hairline Faça muito parte Desse desafio não Porque ela nem vai cair Eu tenho chance De tirar esse cabelo Então a gente vai deixar Ele assim mesmo Eu mantei Minha opinião Que tirando o rosto Até que o look Tá bem decente E agora a gente vai escolher O sapato Dela Vamos aqui pra todos os itens Fechar o olho E dar aquela girada Aqui Aquela descida e subida Da base Que é com os beijinhos Eu quero esse sapato aqui Que é o patins Formas variadas Não tem nada a ver Novamente não tem nada a ver Mas dos malhos No menor De verdade tá ótimo O sapato a gente nem vê direito Vamos agora aqui Pra seção de acessórios E eu vou colocar Alguma coisa Na seção de joias E vou fazer um look Como se eu fosse fazer A da minha avatar mesmo Eu não vou entupir De acessório Porque eu não uso Entupida de acessório Vou tentar fazer Como eu faria Pra minha avatar normal Só que com a dádiva Do aleatório Então vamos fechar o olho aqui E ver alguma joia Lembrando que na categoria De joia A gente pode cair com anel E colar Aqui no caso Caiu um colar Gargantilha de amarrar Corvo da Prism Nem dá pra ver Vamos ver se cai Algum item ali Que vai na mão dela Pra dar um up Nesse look aqui Vou fechar o olho E vou clicar Caiu essa faixa de cabeça A toalhada retro rosa Isso aqui é só pra dar Charme no look mesmo Porque ali na joias Como eu disse Tem duas categorias Junto da mesma seção Bora colocar uma asa Nesse avatar também Asa eu só não posso descer muito Porque embora eu tenha Alguma quinta considerável Eu não tenho Todas as asas Da loja da faquinha Então vamos tapar o olhinho aqui E ver alguma asa Pra colocar nesse avatar Eu quero essa aqui Que é a asa de estrela sagrada Da cosmos Uma asa do natal Isso aqui também estragado no look Mas eu tinha plena consciência De que se eu colocasse uma asa Seu look provavelmente É estragar um pouco Mas eu tô feliz com essa escolha Aqui na seção de makes Então temos algumas Várias opções Vou tapar os meus olhinhos E começar a escolher Uma maquiagem No aleatório pra vocês E a que caiu Foi esse Delineador afilado Gatíssima Acho que tá bom assim De coisa Vou só colocar um contorninho Nela E bora analisar O que a gente fez Aqui com esse avatar Ah e antes da análise Uma coisa que eu tava Esquecendo É a partir do conjunto de animação Porque sempre em desafio de looks Vocês me cobram um conjunto Então vou colocar um aqui também Temos todos os conjuntos Aqui Vou fechar o meu olho Tapar aqui com a minha mão Vamos pegar algum conjunto É o conjunto de animação Boa forma Eu não tenho esse Então vamos selecionar de novo Fechei o olho Tapar aqui com a minha mão E vai ser esse conjunto aqui Que é o atraente Agora sim a gente pode analisar esse avatar Estamos aqui então Com a avatar criada Nesse desafio De montar um avatar À cegas E eu mantenho A minha opinião Embora essa asa E essa pulseira Que tenham estragado Um pouco o look dela O look em si Não ficou tão ruim É um look bem aceitável O que me incomodou Realmente Foi essa parte Aqui do rosto dela Esse olho Com essas escalas Eu não acho que combinou tanto Aqui com ela sorrindo Fica menos ruim Parece Do que com ela séria Eu vou colocar todas as emoções Aqui pra vocês verem Como se comporta O rosto dela Como que ele muda Eu achei que sorrindo Ela ficou mais aceitável Então eu vou deixar assim mesmo Pra gente terminar de analisar Mas foi essa A avatar que a gente montou No vídeo de hoje E é assim que a gente Encerra esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar A sua curtida embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Eu queria que vocês Comentassem aí embaixo Uma nota Pra essa avatar De 0 a 10 E escrever O porquê Vocês dão essa nota Eu dou pra ela Eu acho Que uma nota 5 Porque eu gostei Do look Mas eu não gostei Tanto assim De algumas coisas E do rosto Realmente Eu não gostei muito Então eu acho Que 5 Como é metade Ele É uma nota de bom tamanho Mas deixem a nota De vocês Aí nos comentários E é isso meus queridos Agora eu finalizo Esse vídeo É somente por aqui Muito obrigada Por assistir Um beijão Adoro vocês E até o próximo Um beijão 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 Um beijão